É difícil ver um homem apaixonado Da maneira que Jesus se apaixonou Se entregou de corpo e alma por inteiro E se fez prisioneiro por amor Ele soube perdoar o seu discípulo Que no momento mais difícil negou Foi capaz de se entregar a morrer aos poucos Tudo isso por amor Foi 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 por amor Só por amor Foi por amor Consumando meus pecados E também a maldição E morrendo entre os dois malfeitores O ladrão viu de ele e perdoou Garantindo sua vida Garantindo sua entrada lá no céu O passaporte foi o amor rasgando o véu Foi por amor 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 Foi por amor